O Pepe anunciou que vai cortar a produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia. Saiba por quê. O corte na produção vai começar em maio, mas o anúncio já foi responsável pela alta na cotação dos barris nesta segunda-feira, que registraram crescimento de mais de 6%. A decisão foi tomada pelas nações integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e anunciada pelo ministro de Energia da Arábia Saudita. O porta-voz do governo saudita afirmou que é uma medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo. O anúncio foi uma surpresa para os analistas e os cortes na produção podem afetar o preço dos combustíveis no Brasil.